Hey mãe, seu filho que corre com pressa Na pressa esqueceu dos perigos Detesta os falsos que colocam na sua vida O que não presta presença Coloca os planos que some e cresce Mais do que você poderia querer Poderia almejar em querer se quer saber Seu filho ainda é seu filho Por mais que querido já tá crescido Mas até corre perigo Então reza, então reza e preza Seu amor é muito maior de um mundo Muito mais que o infinito Então reza, reza Somos o minha mano Vários sonhos, vários sonhos, vários planos Somos o minha mano Vários sonhos, vários sonhos, vários planos Eu sei que o senhor é branco Por favor seja franco Me fez odiar Antes mesmo de eu chegar a entender Me fez mais complexador do que eu deveria ser Antes de crescer eu te odiava Hoje não deu mais Antes eu queria guerra Hoje eu quero paz Então é Ser discreto é um fato Cachorro sem dono no mar Sem o barco Perdido no mundo Cachorro sem mato Tem os motivos e os meios Sem a linha de chegada Quer saber chegar Sem saber onde tava E aí não dá Vários me ligam na ajuda Porque sabe o que eu faço Mentira é um fator sustentável Brinda com guiçu Que é um ato impensável Mas não interessa Que a festa é a meta Faz direito nessa porra Faz direito nessa porra E não com pressa Somos o Somos o Somos o Mina, mano, vários sonhos, vários sonhos, vários planos Somos o Mina, mano, vários sonhos, vários sonhos, vários planos Somos o Vários sonhos, vários planos Vários sonhos, vários sonhos, vários planos That's right That man That man Yeah Yeah Uh Ain't mine Ain't mine